Olá, eu sou a professora Camila, coordenadora do curso de moda da FAAP, e eu quero te convidar a participar do FAAP Lab. Essa iniciativa é um conjunto de três encontros com o objetivo de apresentar um pouco para vocês o que envolve a moda, do que se trata esse mercado de moda. Mostrar que tem uma variedade muito grande de atuação, que não se limita apenas à criação do vestuário, mas também à comercialização, ao desenvolvimento de imagem, marketing, compras, enfim, é um setor aí que abraça profissionais muito diversos, com características muito diversas, e que está aberto e oferece possibilidades a todos, na verdade. Então, nesses encontros a gente vai trazer também o percurso dentro do curso de moda, o que você aprende, o que envolve esse aprendizado, que habilidades que você vai desenvolver, e como se introduzir dentro do mercado de trabalho. E a gente vai finalizar com o grande glamour da moda, a moda na passarela, aquela que atrai todos os olhares, né, que na verdade é resultado de muito suor, é resultado de uma atuação muito grande com equipe de diversos profissionais, e a ideia é mostrar então também esse backstage, né, o que está por trás de todo esse espetáculo. Então fica aqui o meu convite para que você participe, e quem sabe não venha descobrir o que que é que você pode fazer dentro da moda. Aguardo vocês! Tchau, tchau, tchau! Obrigado.